Fala suas lindas! O visuoso mulher é um top 5 máscaras hidratantes que toda alisada deveria conhecer Eu vou contar todas pra vocês Na verdade vai ser um pouco mais de 5, tá? Porque eu me empolguei Já deixa seu joinha aqui se você já amou o tema desse vídeo Já se inscreve no canal pra não perder nada Ativa esse sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, tá bom? E eu vou começar falando dessa máscara aqui Essa máscara, gente, é a Milagre dos Fios Hidraóxida Glatens Inclusive eu postei um mini vídeo no sábado lá no Instagram Se você não me segue lá no Instagram, já aproveita e segue lá Mostrei todo o passo a passo da linha dessa máscara pra vocês O resultado é incrível, eu tô aqui no meu day after Olha que lindo, olha que lindo E ela vem aqui com a proposta de ser um Oxygen Therapy Com extrato de bambu, água termal e extrato de babosa A linha perfeita para promover infusão de oxigênio nos fios E hidratar completamente os cabelos ressecados E essa máscara é pra uso de salão Mas como não possui química, não existe nenhuma contraindicação A Glatens liberou pra compra dos consumidores finais E essa máscara, gente, é maravilhosa Ela vai ter aí uma ação de 3 a 20 minutinhos Dependendo aí do dano do seu cabelo Se o cabelo estiver muito, muito, muito ressecado Você vai deixar ele 20 minutinhos Se os seus fios estiverem mais hidratadinhos 3 minutinhos já é o suficiente, tá bom? É uma das minhas queridinhas do momento, tá? Tem usado bastante Ela tem uma cor incrível E um cheiro maravilhoso Gente, o cheiro dela é muito maravilhoso Sabe aquele cheirinho de banho? Esse é o cheirinho dela e fica no cabelo A próxima máscara que também vai ser da Glatens É essa daqui de Quiabo Gente, máscara de Quiabo Quando eu usei, eu achei ela perfeita Porque ela deixa realmente os fios totalmente desmaiados Parece que você usou um desmaia-cabel ali no seu fio Ela deixa o fio muito, 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 muito bem alinhadinho Muito soltinho e com cheiro maravilhoso A máscara de Quiabo foi desenvolvida com a baba do Quiabo Para reposição hídrica dos fios Brilho imediato e hidratação extrema Ela vai fazer uma desintoxicação capilar Reparação das pontas duplas Então ela vai chegar aí Vai acabar com esse ressecamento do teu fio Vai fazer reposição hídrica O que é reposição hídrica? É repor a água do seu fio E fora que as composições das máscaras da Glatens São bem completinhas Sempre tem uma queratininha ali Tem uma massinha ali, entendeu? E ela vai auxiliar em todas as etapas do seu cronograma Mas ela sempre vai dar um efeito mais predominante de uma etapa Essa daqui no meu cabelo foi super mega hidratante A máscara tem ação também de 3 a 10 minutos Depende do ressecamento do seu fio De quanto ele precisa de hidratação E o único ponto negativo que a gente tem aqui nessa máscara Porque se tem ponto negativo a gente fala, viu? Ela não é efeito teia Eu esperava muito que uma máscara de Quiabo De baba de Quiabo tivesse o efeito teia Mas ela não tem Mas isso não diminui o efeito maravilhoso que ela deixa nos fios E a minha segunda indicação de máscara de hidratação É a vinagre capilar da Fina, gente Essa máscara aqui, gente, é maravilhosa Além de ter um cheirinho de maçã verde Ela deixa o cabelo numa hidratação Que você não tá entendendo É uma hidratação maravilhosa Ela é de 3 a 10 minutinhos Eu já deixei no mínimo e já deixei no máximo E meu cabelo não pesou com ela Muito pelo contrário Fica muito soltinho, com muito brilho Fica maravilhoso Gente, super indica essa máscara aqui Amo de paixão E ela aqui é avaliada como performance profissional Então ela é uma máscara Colocada na categoria de máscara profissional, tá bom? A próxima máscara que eu vou falar aqui pra vocês, gente É a banho de verniz da Quera Brasil Essa máscara aqui, gente, é a topzera Eu me apaixonei quando eu usei essa máscara pela primeira vez Porque o efeito que ela deixou no meu cabelo foi maravilhoso Foi aquele efeito espelhado mesmo Sabe aquele brilho espelhado? Foi top, top, top Então super indica essa máscara aqui Ela você não encontra facilmente, tá? Então ela é... De todas as que eu vou indicar aqui Ela é mais complicada de achar pra comprar Mas vale muito a pena E ela vai possuir aí na sua composição Óleo de coco e extrato de mandioca, tá? Ela não é uma máscara que é muito cheirosa Ponto negativo Porque ela não é muito cheirosa não Mas tem um efeito maravilhoso Então você usa um leave-in aí cheirosinho Já resolve o seu problema E agora a gente vai entrar aqui nas marcas Que você encontra em farmácias e supermercados Super acessível Então mulher, não deixou o joinha ainda? Já deixa o seu joinha aqui Porque se você gostou do vídeo Tá gostando das indicações Já deixa o joinha e já se inscreve Então bora pras linhas de farmácia Eu vou começar pela Desmaia Fios da Salon Line Mas vai desmaiar, entendeu? Vai deixar o seu fio completamente desmaiada Ela é muito cheirosa, maravilhosa Ela tem só ponto positivo aqui Na minha opinião Ela tem repantenol Ela tem creatina Ela tem colágeno E apesar de ter esses ativos Que todo mundo coloca como reconstrutores Ela dá um efeito hidratante Muito, muito maravilhoso nos fios, tá? É uma máscara branquinha Cheirosa O cheirinho fica no seu cabelo Eu super indico Ela é maravilhosa Ela é super baratinha Você vai achar até por 15 reais na sua cidade Então é muito bom A próxima, gente É Super Babazão Da Novex Essa máscara aqui também é top demais Ela é muito cheirosa O cheirinho também fica no cabelo E ela é mega hidratante E aqui ela fala, né? Que ela repara O Mecta hidrata E ela tem um poder maravilhoso De deixar os seus fios totalmente soltinhos Brilhosos, macios Eu amo essa máscara Ela tem tratamento imediato De 3 minutos E você também pode deixar O tratamento mais potente, né? Que é mais tempo Que é os 10 minutos Então ela vale super a pena A próxima máscara, gente Eu acho que vocês vão até se surpreender Por eu estar indicando Essa máscara aqui No meu top de hidratações Vamos chamar assim Porque não é só 5, não A próxima máscara que eu vou indicar É a máscara Scala Coquetel Brasil Gente, eu achei essa máscara Altamente hidratante É um tapa na nossa cara Que fala que Scala não é tão boa assim É só condicionante Essa máscara aqui me surpreendeu Como a máscara de reconstrução Da linha Scala Brasil Também me surpreendeu Depois eu vou fazer um top de reconstrução Eu vou falar dela aqui Gente, eu amei essa máscara E ela possui na composição Açaí, guaraná, melaço de cana E manteiga de tucumã É nutrição e brilho Que tá escrito aqui Mas no meu cabelo O efeito foi extremamente hidratante Cabelo soltinho Brilhoso Macio Não foi só um efeito condicionante Tá, galera? O efeito condicionante é o quê? Cutícula seladinha Bonitinho Sem frizz Mas ela deu um efeito mesmo De máscara hidratante Tá? Eu gostei muito E tô usando bastante, ó Tô usando pra tudo Porque eu quero fazer Uma mega resenha dela Aqui pra vocês depois Então eu super indico É uma máscara baratinha Que vai deixar teu cabelo hidratado Você pode potencializar E ela sozinha Já dá um efeito maravilhoso Então é isso, meninas Eu espero que vocês tenham gostado Desse top aí De máscara de hidratação Para alisadas Porque nós somos alisadas Então a gente fala com alisada Independente se alisa Com tioglicolato Com progressiva Com ENE Seja qual alisamento você usa Que é alisada pra alisada Tá bom? Espero que tenham gostado Ativa o sininho aí Pra não perder nada Nenhuma novidade desse canal Um grande beijo E até o próximo vídeo